Aí as palmeiras, ó, essa aqui não, essa aqui é uma sapucaia, vai ficar definitivo aqui, agora essas outras aqui, ó, vão sair, tem muitas aí, ó, tá vendo, ó, nós estamos fazendo esse sistema de irrigação novo aqui, ó, a água já tá chegando. E aí na frente, ó, paneira, olha quantas tem, isso vai ficar aqui, uns vai ficar aqui definitivo.